Jogo das cenas improváveis! Joga os quatro de pé, senhoras e senhores! Vocês deram sugestões de cenas e elas estão aqui, nesta caixa. Quem tiver uma ideia, vai pra frente, eu toco a campainha quando ela terminar. Piores coisas para se ler em uma tatuagem. Volto amanhã. Pra terminar a tatuagem. Ah, não sei. Sou o queridinho da mamãe. Estou do outro lado do paraíso. Possível conversa entre o sol e a lua. Oi! Tchau! Lua, vai! Iluminar os pensamentos dela! Fala pra ela que sem ela não vive! Pior promoção do mundo. A pior promoção do mundo. Venha você também para o mesmo salão de cabeleireiro de Márcio Ballas! Gente, aproveite agora, você que tá aí em casa, ligadinho na gente, vem pra cá. São 12 jet-skis pelo preço de 10. Venha pra cá! Se você pegar todos os cupons e mandar pra gente, você vai passar uma tarde com ele! Essa promoção é pra você! Você pega em quatro cupons, mande pelo correio pra gente, você vai receber de volta um selo, juntando quatro selos. Você troca por uma garrafa, tomando tudo o que tem na garrafa, com mais quatro garrafas, você junta tudo isso e ganha um broche! Com quatro broches você concorre a um carro! Se você bater esse carro em quatro portes, você é outro... Promoção vai pro céu! É só você morrer mais uma vez! Comprando agora esse maravilhoso DVD, você leva gratuitamente um videocassete original! E você levando essa escada que fica em 12 posições diferentes, você leva pra casa a minha mulher que só faz uma! Piores conselhos de um engenheiro de equipe de Fórmula 1! Eu acho que o melhor piloto é o Rubinho. E essa é a piada. Eu acho sinceramente que a gente tem que repensar o nosso pessoal. Possível conversa entre o aspirador de pó e a máquina de lavar Alexandre. Cadê o imbecil do Alexandre? Agora não quer falar, né? Possível conversa entre o aspirador de pó e a máquina de lavar. E aí? Você só chupa? E aí? E aí, gata? Vamos lançar? De novo a piada foi essa. É... Não, pai, vou só sozinho! Oi, amor! E aí, tudo bem? Já lavou minhas roupas? Tch... O aspirador de pó! Coisas que não se deve fazer quando se está em chamas. Eu tô queimando! Eu tô queimando! Um posto de gasolina... Me ajuda! Me ajuda! Ah, 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 ah... Ah, filhos, aproveita que eu esqueço agora! Ah, 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 ah... Ah, não gostou dessa também? Coisas que seu pai faz que te fazem pensar que ele é um serial killer. Não, filhão, tá tudo sob controle. Primeiro um queirozeiro... Pelação! Me ajuda, me ajuda! Ô pai, ô pai, ô! Tá aqui o jornal! Muito bom, meu filho! Tch! 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 Filho, hoje eu vou te ensinar a dançar! Vai, começa! Parra, parra, parra! Gostei de você! A gente vai tá vendendo a saída um dicionário pra vocês entenderem as piadas do Duny no próximo...